Pessoal, hoje nós vamos de American Wheat com polpa de goiaba e casca de limão. Acompanha depois da abertura do canal. Salve, salve pessoal! Mais um vídeo da Família Net Cervezas Artesanais. E hoje nós vamos fazer o estilo American Wheat, uma cerveja de trigo com pegada americana, ok? E para deixar mais bagunçada a nossa história, eu vou adicionar polpa de goiaba e casca de limão. Então o panorama da nossa receita é que nós temos 2 kg de malt pilsen e 0,5 kg de malt de trigo. Eu vou colocar 100 gramas de açúcar cristal só para poder ajudar a subir um pouco a OG, mas não é necessário. Você poderia complementar com mais uns 300, 400 gramas de malt pilsen. Tá bom? A água já está aquecendo ali. Coloquei 15 litros de água para aquecer. Vou adicionar os maltos daqui a pouco, mas vou adicionar os 50 graus, misturar um pouquinho e vou subir até os 65 e deixar por 1 hora. Tá bom? Sobre o lúpulo, eu volto daqui a pouco e eu vou ver o que eu tenho no estoque ali. A ideia é que como eu já vou colocar limão, já vai dar essa pegada cítrica no final da receita, quero colocar um lúpulo só para poder ajudar no amargor. Se eu tiver alguma coisa interessante ali para ajudar no aroma, eu já volto daqui a pouco. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta com mais informação da receita. Aí pessoal, já estamos chegando perto de 1 hora, 65 graus. Arriei os maltos com 50 graus, fui mexendo e subi na temperatura até chegar aos 65. Aí permaneci 1 hora, perto dos 65 graus. Tá bom? A hora de terminar o tempo agora eu vou subir para os 76, 78, fazer um mash out. Vou fazer a lavagem com 7 litros de água. Suspender o bag, fazer a lavagem. A lúpulagem eu decidi para o Centennial. Ele tá com ácido alfa de 9.8. Eu vou adicionar 20 gramas. Na receita, vocês vão ver que vai estar escrito que faltando 15 minutos para o final. Mas como eu faço no xil, então eu vou atrasar mais 15 minutos. Vou adicionar no final. A hora que eu for fazer o irpul com ele quente mesmo. Aí eu vou colocar o Centennial, a casca de limão. Aí eu vou calcular ali, mas deve ser umas 4 gramas no máximo de casca de limão. E já vou deixar a polpa de goiaba no fundo, fermentador, para quando cair o mosto mais quente, já bater com a polpa e poder diminuir a temperatura para poder já ficar mais perto e a gente poder colocar para fermentar. Vai ajudar um pouco. Tá bom? Então daqui a pouco eu volto com uma nova etapa aí. Aí pessoal, estamos chegando perto de 76, 78 graus para fazer o mash out. Só para aproveitar para fazer o registro, que eu estou sempre vacilando e esquecendo, agradecer novamente o Armazém Cervejeiro. www.armazémcervejeiro.com Não tem um ponto BR, tá? Na descrição desse vídeo, de todos os vídeos do canal, geralmente tem o telefone do Alexandre Rezende. Manda para ele no WhatsApp, liga para ele. Preços ótimos, competitivos, envia para o Brasil todo. Tá bom? Gostou dessa receita? Liga para ele, manda para ele no WhatsApp, falou, eu quero replicar aquela receita que eu vi lá no canal da A Família Nerd. Então é só avisar lá, tá bom? Ótimo atendimento, vocês vão gostar. Quem não comprou, quem compra, continua comprando. Beleza? Só para ficar esse registro aí de mais uma etapa aí. Valeu! Aí pessoal, começando a fervura, né? Começando ainda não, já estamos chegando perto dos 90 graus aqui. A panelinha está bem cheia, tem que tomar cuidado aqui para não transbordar. Aí eu vou fazer uma consideração, não joguei os 7 litros de água de lavagem, fiz a lavagem com 6, ficou bem em cima. Fiquei com medo de transbordar. Tá bom? O lúpulo vou usar o Centennial mesmo, né? Seria faltando os 15 minutos finais, mas esperar desligar o fogo, fazer o Irpoo e adicionar. Como eu uso no Oxil, vai fazer a isomerização dos alfa-ácidos e vai contribuir para amargor. Aí depois já baixou para uns 60, 70, 60 graus, vou jogar para o fermentador e no fermentador já vai ter as polpas de goiaba. Essas polpas que você compra para fazer suco. Beleza? E junto com o lúpulo no final também, eu vou adicionar as 4 gramas de casca de limão tai chi. Beleza? E, devia ter falado antes, mas faltando 15 minutos, vou adicionar o açúcar cristal para poder ajudar a subir a OG. Aí eu volto agora com a adição do açúcar. Pessoal, 15 minutos finais, vou começar a adicionar aqui o açúcar, uns pouquinhos. E aí a gente vai para mais 15 minutos de fervura. Adicionar o açúcar adicionado. Agora eu volto com a adição do Whirlpool, com a adição do lúpulo e a casca de limão. Aí pessoal, terminamos a fervura. Eu transferi aqui para a pia só por questão da altura, para transferir o fermentador depois, tá bom? Vou adicionar aqui agora as 4 gramas de casca de limão tai chi. Adicionado. E as 20 gramas do lúpulo centênio, tá bom? Como ainda está quente ainda, vai isomerizar e vai retirar, extrair o amargor para a gente, tá bom? Fazer um Whirlpool aqui mais tranquilo, porque está alto o nível da panela, tá bom? E daqui a pouco eu devo voltar com a adição dele para o fermentador. E no fermentador vai estar a polpa de goiaba, tá bom? Aí pessoal, está vendo ali tem as 4 polpas que eu já joguei. O moço está saindo mais ou menos a 60 graus. Esperei esfriar, está vendo? Deixando a queda aqui mesmo. Verificando aqui. Daqui a pouco a polpa vai diluir junto com o moço. Aí eu espero esfriar a temperatura de inocular a levedura. E nós temos nossa cerveja aí para começar a fermentar, tá bom? Só para poder ficar registrado. Dá para ver mais ou menos aqui a cor que a cerveja ficou. Bem clarinha. Acho que bem no estilo mesmo da American League, beleza? Aí fica registrado e eu vou voltar com a densidade da cerveja daqui a pouco. Aí pessoal, resultado da densidade sem adição da polpa de goiaba, 1,40. Achei bem bacana porque eu consegui essa 1,40 sem adição da polpa de goiaba. E eu consegui bem mais de 12 litros, deve ter dado uns 14 litros. Então foi bem bacana essa mostura. Correu tudo certinho. Vou botar a cerveja um pouco mais... Vou ter mais quantidade de cerveja e depois vamos ver o resultado dela. Depois eu vou corrigir o valor exato com a polpa e vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Aqui ficou a cor. Desculpa o recipiente porque eu não estou com o de vidro, mas agora quebrou. Tá bom? A cor dela aqui dá para a gente poder ver. E agradecer demais você que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Se não for inscrito, inscreva-se, dá essa força para a gente. Compartilhe esse vídeo. Coloca aí nos comentários o que a gente pode fazer para melhorar. Coloca aí o que você acha que você já fez um American Heat. Dá essa ideia para a gente, tá bom? Então muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E ótimas cervejas. Valeu!